Muito importante, esse é o nosso objetivo, somar pontos para estar em cima da tabela e chegar muito preparado para a final. Achei que foi uma boa atuação, às vezes no jogo passado talvez não tenha sido minha melhor atuação, mas eu estou evoluindo, tenho que estar evoluindo sempre para chegar pronto para a final. Tu, essa evolução que você mesmo acabou de citar, o que tem muito do Vitor Pereira e o que tem muito do Luteiro nessa evolução? Acredito que do Vitor ele me ajuda diariamente, todos os treinos ele está me pedindo para fazer finalização, estou fazendo e acredito que eu tenho muito a evoluir, muito a aprender, como eu já aprendi muito com ele. Creio que daqui para frente eu vou evoluir bastante ainda. Acha que a sua situação faz um pouco parte da sua maturação? Pode ser que sim, pode ser que sim, sou novo, estou menos de um ano no profissional, então tudo é um pouco novo para mim, mas também eu não posso aqui estar dando desculpa de que eu sou novo, porque até então é futebol, é uns contra 11, mas se for pegar meus números mesmo, de scouts, acho que não foi tão ruim assim o jogo passado, mas acredito que esse jogo foi melhor e a tendência é só melhorar. Tudo e o Michael parece que está próximo de voltar, o Vitor Pereira chegou, fechou a camisa, está muito bem, você também. Como vai ser essa briga por posição, principalmente ali no meio campo? Isso aí eu deixo para o treinador. É uma dúvida boa, vamos ver quem ele vai escolher e quem ele escolher tem que estar preparado para jogar e vamos aceitar a decisão, porque acima de tudo é o grupo. Edu, você que veio da base, como é que foi a estreia do Arthur Souza? Acho que mesmo você sendo tão jovem, para ele você é um veterano, né? Eu fico feliz, né, por estar um menino da base estreando, mais um subindo, fico muito feliz, essa integração que o Vitor faz é muito bom e creio que é um garoto excelente também, que tem tudo para brilhar no Corinthians. E aos poucos você, ao lado do Fausto Pereira, vai dando uma outra dinâmica para esse meio campo da equipe do Corinthians. Fala um pouquinho aí dessa parceria de vocês dois. Sim, sim, o Fausto é um excelente jogador também, tem por característica rodar bem a bola, característica de cinco mesmo. Com o Maicon eu estava fazendo um pouco a função de cinco e ele de oito e inverteu um pouco esse papel. Foi um algo novo para mim, mas que eu também estou acostumado e creio que com os jogos que vai se passando a gente vai interagindo mais, vai ganhando mais confiança. E é isso aí, creio que a gente vai estar pronto para o final. Tudo, é tudo isso aí. Tchau, tchau.